Olha nós chegando de novo aí, MC Bomb e DJ Sami, sempre firme e forte Vem, cola comigo e vamos fazer uma viagem O nosso lance vai ser na hidromassagem Eu te garanto vai rolar muita emoção Já tô na sua porta esperando com a Shandong Confie em mim, eu quero fazer tudo o que você quer Minha princesa te tratar como mulher Tenho certeza que você vai escolher Gordida na orelha eu te matando de prazer Ai que delícia, MB Mas se você quiser, posso continuar Você me arranhando, pedindo pra eu não parar Dizendo que me ama, eu faço meu papel Faça a noite comigo e eu te mostro que é o céu Se você quiser, posso continuar Você me arranhando, pedindo pra eu não parar Dizendo que me ama, eu faço meu papel Faça a noite comigo e eu te mostro que é o céu Vem, cola comigo e vamos fazer uma viagem O nosso lance vai ser na hidromassagem Eu te garanto vai rolar muita emoção Já tô na sua porta esperando com a Shandong Confie em mim, eu quero fazer tudo o que você quer Minha princesa te tratar como mulher Tenho certeza que você vai escolher Gordida na orelha eu te matando de prazer Ai que delícia, MB Mas se você quiser, posso continuar Você me arranhando, pedindo pra eu não parar Dizendo que me ama, eu faço meu papel Faça a noite comigo e eu te mostro que é o céu Se você quiser, posso continuar Você me arranhando, pedindo pra eu não parar Dizendo que me ama, eu faço meu papel Faça a noite comigo e eu te mostro que é o céu Estúdio DJ Samy, é um peso e criatividade, tá ligado? Acessa lá, estudiodjsamy.blogspot.com É desse jeito